A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal e o apoio logístico do Exército Brasileiro, deflagrou na manhã desta quinta-feira a Operação Dracma, com o objetivo de combater uma organização criminosa que atua na lavagem de capitais e a evasão de divisas, oriundas do tráfico internacional de drogas, além de sonegação fiscal, principalmente na cidade de Guajaramiri. A operação da Polícia Federal aconteceu em Rondônia, no Pará e no Mato Grosso, e desarticulou uma quadrilha que gerou prejuízos na casa de 300 milhões de reais. Outros detalhes nos sites hallnews.com ou rolinoticias.com.br Rolim Notícias, oferecimento hallnews.com, informação digital, farmácia Bom Jesus, porque ser saudável é uma questão de escolha, rolinoticias.com, leia mais, saiba mais.